Música Continuando com o programa Gente da Nossa, trazido até si diretamente do Fairmont Royal York Hotel em Toronto, numa verdadeira casa, hotel, castelo de gingerbread e feitado tudo verdadeiro, isso é tudo coisas doces e boas que eu vou provar daqui a pouco Mas agora vamos apresentar música e um pouco de comédia Também os nossos amigos da RFM, rádio em Portugal, trazem-nos até nós o Natal Certo Só grandes músicas Não me importam prendas no sapato Desde que eu passe a noitinha A dar-te um beijo Eu queria dar-te um presentinho Faço tudo para te ver sorrir Encontrei réplicas originais Comprei-te umas cuecas brancas da Calvin Klein Tu és a estrela deste meu pinheiro lindo E à nossa mesa mais um é sempre bem-vindo Há muita coisa que não volta mais Para onde foram os meus abdominais Boa noite Engordaram todos E a minha filha ainda mora aqui Criou uma casa linda Vai ter de vender um rim Ai, ai, ai Espira, espira, espira Esqueceu o bebê O bebê Quando é cresceram os reis magos Pergunta ao 7GPT Maria, nós estamos à porta e temos um presente Queremos dar-te a resposta para o que barulho é este Ser fiel, merecer famílias Que gostemos contigo e seguimos viagens Para o resto da vida E que seja sempre assim Quero desejar um Feliz Natal a alguém, minha querida Olí, 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 olí Olí Ai, eu não é tão salto também Olí, olí, olí Olí, olí Olí És o lindo do meu povo rei Luís Natal Quando acordar Vou desejar Que quem jantou venha ajudar a arrumar Só grandes músicas Só grandes músicas Olá, Gente TV Hello, Canadá Bonjour, Canadá Oh, gente da minha terra Gente TV Um grande abraço da equipa do Café da Manhã da RFM E um Feliz Natal Um Merry Christmas, não é? Esperamos que gostem da nossa música Ela está aí É para partilhares com o mundo E para quando um café da manhã da RFM ao vivo aí no Canadá Aham Nós estamos disponíveis e queremos muito Agora só depende de vocês Beijinhos, bye bye, thank you very much Beijos Eu acho que esta música é que faz com que o ano 2023 foi o ano especial Obrigado aos nossos amigos da RFM por nos terem enviado esta bonita mensagem de Natal E também este videoclip para apresentarmos aqui em Gente da Nossa Depois deste espaço comercial vamos ver como decorreu a festa de Natal de Gente da Nossa daqui a pouco Acreditamos que uma imagem vale mil palavras E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade Deixamos que seja você o juiz Ligue-nos para uma consulta em Toronto ou Mississauga Ou visite theolivatorsystems.com Para o Festival de Inverno de 2024 Gente da Nossa escolheu a maravilhosa praia de La Romana E o excelente resort Bahia Príncipe Grande na Dominicana De janeiro 30 por duas semanas e fevereiro 6 por uma semana Com o Festival de Inverno de Gente da Nossa Grande passagem de ano no Renaissance by the Creek Com a atuação Dudu Son Luso Uma festa inesquecível com jantar, bar aberto e um delicioso buffet de marisco Reserve já a sua mesa e entre com o pé direito em 2024 Com o Renaissance by the Creek 647-927-2177 3045 South Creek Road Em Mississauga Novo Horizonto é centro de tratamento total do ser No Novo Horizonto para obter todos os seus produtos naturais Ervas, chás e vitaminas No Novo Horizonto trata da sua saúde emocional No Novo Horizonto curde-se de dentro para fora Seja verdadeiramente saudável Visite Novo Horizonto 999 Bloor Street West No Novo Horizonto